É refrigerante, pipoquinha, tudo pronto para mais uma sessão aqui no cinema do Frasqueirão. Diferentemente daquelas sequências longas que nos deixam muito curiosos, essa aqui não. Essa aqui o torcedor alvinegro está gostando bastante de acompanhar. Já são 31 jogos invictos dentro dos seus domínios e 25 com o professor Fernando Marchiori. O bruxo está demais. E aí, será que teremos um novo roteiro para esse filme? Quem será o ator principal? Eu acho que Felipe Garcia tem crescido bastante jogando na ala ali. E Alan Dias, depois de ter feito o terceiro redimido no Clássico, voltando em lesão, mereceu o gol. Acho que hoje ele tem tudo para marcar um ou dois. Vai ter bruxaria hoje de novo? Com certeza ele tem bruxaria. Ele já está com essa bruxaria desde que saiu do Clássico. Ele já está pensando na bruxaria de hoje e já montou o time com isso. Passados os trilhas, é hora da ação. Alan Dias começou tentando assumir o protagonismo e acertou a trave do goleiro Diego. O Potiguar não queria o papel de coadjuvante e tratou de responder logo. Em duas oportunidades, quase deu contornos de drama ao espetáculo. Felipe Garcia, o artilheiro alvinegro no estadual, queria ser o mocinho novamente. Mas dessa vez, faltou inspiração. No fim do primeiro ato, surgiu um forte candidato a ator principal. Alan Dias, decisivo no Clássico, repetiu a cena e com mais um chute cruzado, trouxe a emoção que faltava. ABC, 1 a 0. Após o intervalo, suspense no ar. Romeu fez jogadaça pela direita e cruzou para Márcio Mossoró. O camisa 8, por pouco, não alcançou. Quase um empate do time macho. Realmente teve de tudo nesse filme. Alan Dias mostrou suas habilidades nas artes marciais. E Márcio Mossoró, com uma caneta, quis reescrever o destino do Alvinhudo. Mas não teve jeito. Cair aqui, já era. O alvinegro chegou ao segundo gol. Após o rebote, Michael Douglas completou de cabeça e deu números finais a mais uma sequência. ABC 2, Potiguar 0. A plateia é satisfeita, mais uma vitória em casa. E um dos principais personagens da franquia falou da importância do público para esse sucesso. Uma magia que tem isso aqui, que nem eu consigo te explicar. Mas torcida e nós aí, acho que deu uma liga tão grande. Que é só agradecer a Deus por essa magia e esse período que é muito difícil de ser conseguido no futebol brasileiro. É, bruxo. Difícil explicar a magia de mais um filme com final feliz. E como nos melhores blockbusters, já temos o anúncio de outra continuação. Na próxima quinta, ABC e Grêmio, na mesma sala de cinema. Quer dizer, na frasqueira, em sessão exclusiva para você, torcedor alvinegro. Obrigado. Obrigado.